Na quarta-feira, 5 de abril, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão retomou a reunião para a votação das novas medidas de ingresso na UFSM. A nova proposta foi aprovada com 32 votos a favor e 23 contrários. Com a decisão, 30% das vagas serão preenchidas via vestibular, 30% via SISU e 40% através do processo seletivo seriado, com o acúmulo da nota de 3 anos de prova dos estudantes do ensino médio. Já os processos seletivos específicos continuam em vigor, mas incluindo agora seleções para pessoas em comunidades quilombolas, pessoas com 60 anos ou mais, atletas de alto rendimento, estudantes medalhistas em competições de conhecimento e pessoas transgênero. Após a troca de local e a votação, os estudantes protestaram do lado de fora do prédio. Eles são contrários à proposta apresentada ainda em 2022. Em janeiro deste ano, eles solicitaram as vistas do processo. Por conta da polêmica em torno deste assunto, a votação foi retomada no início deste semestre. Na semana passada, a reunião chegou a ser interrompida e foi remarcada. Nesta semana, os estudantes ocuparam parte da reitoria e levaram suas reivindicações para o reitor. Elas foram ouvidas em uma reunião aberta às vésperas da reunião do CEP. A minuta pode ser acessada no site da UFSM e a live pode ser encontrada no YouTube.